Marcelo Bergari, atleta de skate, feminino, e irei realizar o Qualify, 2004-2005, etapa São Paulo. Irei realizar a prova 3. Vou apresentar os equipamentos, a barra oficial. 15 quilos. Ok. Anilha de 5 quilos. Ok, pode colocar na barra. Tá de 2 quilos. Deixa eu pegar. Ok. E a presilha. Ok. Anilha de 5 quilos. Ok. De 2 quilos. Ok. E a presilha totalizando 29 quilos. E a barra. Acessório. Gripe. Ok. Vai pegar... Assumo? Assumo. Pega só um papel ali, Carol, pra marcar. Ok. D'esposa. Pode sortear. O que é que dá porra? Prepara dez segundos. Um. Dois. Três. Vá. Seis. 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 Quarenta segundos. É porque falta tanto ainda. Trinta segundos. Dois. 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 35 segundos 1 minuto 50 segundos 30 segundos 15 segundos 5, 4, 3, 2 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1 Seis. Vamos. Abaixo. Boa, vai doze. Doze. Quarenta. 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 Vinte segundos. Muito fácil. Vamos, vamos. Dez segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora, Félix. Bora, Félix. Respirando. Dois. 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 Bora, Bora, Félix. Seis. Seis. Quarenta e um. Mas foi bom, fô. Seis e quarenta e um. Solta os braços, seita se precisar. Relaxa o tempo. Quarenta e um segundos. Quarenta e um segundos. O dedo inteiro para descansar. Relaxa as pernas, relaxa os braços. Amar o tempo e despegue agora. Assim. Sangue no ovo. Vinte segundos. Vinte segundos. Dez. Cinco, quatro, três, dois, um. desaparecer. Bora, seguindo. Mom. É do Cato Novo e do Cato Novo. Vambora, vambora. Vamos, vamos. Vambora, vambora. ievers. 6, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bora, Célio. Boa. 30 segundos, Célio. Bora, pega a bala. 30 segundos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bora. Vai, Célio. Vamos, vamos, vamos. Mais 10. Não larga mais não. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai demais. 10 segundos, Célio. Não larga, não larga. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não larga. Bora, 100 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Vai, 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 vai. Passou da meta desgrava. Agora pode chorar. Chora. Chega, cara. Chega, cara. Chega, sou, hein? Bye, you, bro. Top, top, top. Peace. Peace. Uh-huh. Obrigado.